4 truques subliminares pra deixar ele viciado em você Como que você vai fazer isso? Você vai me ouvir daqui a pouquinho falar sobre esses truques Meninas, agora eu quero pedir pra vocês, gente Vai aí, se inscreva no meu canal Esse canal que é meu, que é seu, que é nosso, tá? Vocês não estão se inscrevendo E também dá um like aí nesse vídeo pra mim Eu quero saber, ó, é joinha? Tá gostando? Eu preciso saber do gosto de vocês Se tá agradando ou não, meninas E também agora uma novidade Uma ferramenta nova aí nas redes sociais Que é o quê? O Telegram Gente, eu vou deixar o link aqui pra vocês Vocês vão clicar aí, vai cair direto lá no Telegram Se encontrar comigo lá, minha flor Com muitos vídeos novos lá também Muito bate-papo, enquete, muita coisa bacana Bora lá saber agora quais que são essas coisas aí Essas 4 coisas aí que vai deixar ele apaixonado em você Bora lá, meninas Então para o primeiro truque Mostre pra ele os seus limites Minha flor, você precisa se valorizar Porque se você não colocar limites Esse moço nunca vai olhar pra você com outros olhos, tá? Então, por exemplo, o que que isso significa? Vamos pensar que ele liga pra você num sábado Após as 23 horas, 22, 23 horas, né? E te convida pra sair Então o que que você vai dizer pra ele? Que você não tá afim Que você não, é... Pode até sair com ele num outro momento Que ele te ligue, que vocês podem marcar no horário mais cedo Agora, é óbvio que se ele te liga Depois das 22 horas, 23 horas Você sabe que ele tá querendo o quê? É só sexo, tá? E se é isso que você quer também Se isso pra você tá normal, tá tranquilo Você vai sair com ele Vai ter sexo e nada mais além disso, tá? Se você quer uma coisa diferente Se você quer que esse homem veja que você é uma mulher diferente Que você coloca os seus limites Então você vai pedir pra ele Que vocês podem marcar outro dia, né? Mais cedo Que realmente nesse horário Você já tem uma programação Você não esperava que ele te convida Enfim, tem como você sair aí Pela tangente também E mostrar pra ele que você não é uma qualquer E que você coloca os limites aí na sua vida, tá bom? Segundo truque, meninas Compre a pipoca O que que isso quer dizer? De repente, aquele paquera Aquele gato que você conheceu Que vocês tão batendo papo aí Ele vai falar pra você Finalmente ele te convida, né? Pra vocês irem ao cinema, né? Aí vocês vão ao cinema Ele até falou pra você Que já comprou os ingressos Que é um filme X lá Que ele quer muito ver E comprou os ingressos e você aceita Você, claro, vai aceitar prontamente Mas você, ao chegar ao cinema pra vocês irem Você faz questão de comprar pipoca Por quê? A gente tem que parar de pensar Que é só os homens que tem que bancar As coisas, né? A gente acha assim Principalmente no primeiro encontro Segundo Não deixa que ele pague Então é importante que você também Contribua Que você compre a pipoca aí do cinema Porque ele vai ver que você Também tem um limite aí Que você também tem uma voz ativa Que você também é uma mulher independente Diferente das outras Que não fica só esperando Que ele pague tudo E é bacana, gente A gente dividir a conta com o parceiro Foi-se o tempo Isso era antigamente Que o homem tinha que bancar a mulher Porque a mulher era submissa A mulher não trabalhava A mulher não tinha dinheiro E o homem tinha que realmente Bancar essa mulher Vocês viram que isso aí é cultural? Isso aí, ó Hoje não Hoje é perfeitamente normal Vamos sair, vamos Olha, então Eu tô com meu cartão de crédito estourado Eu não tenho dinheiro Hoje você tem? Tudo bem É uma combinação De repente Hoje ele tem Você não tem Amanhã Ele não tem Você tem Ou Hoje os dois tem Então vamos rachar Quanto que deu Tá tudo tranquilo Tá tudo normal Tira da sua cabecinha aí De achar que o parceiro Ou esse carinha que você vai sair Tem que bancar tudo Vai Não vai desprevenido Leva seu cartãozinho Leva uma grana aí, entendeu? Pra você também Ajudar aí na noitada Tá certo? Terceiro truque, meninas Mostre uma alegria pra ele Mostra alegria Você vai sair com esse moço No primeiro encontro Às vezes a menina usa Ela quer usar um truque Mas ela usa um truque Que dá errado Que dá ruim, né? Às vezes ela quer mostrar Que ela é uma menina mais séria Mais comportada Então ela fica com um pouco Mais de mistério E aquele Assim, ela é mais misteriosa E aquele mistério Pode passar uma imagem Errada pro seu parceiro De que você é uma mulher arrogante De que você é uma mulher De nariz empinado Sei lá E o cara tá querendo Uma menina mais leve Mais light, né? Então no primeiro encontro Você Não é hora de você mostrar Por exemplo A sua personalidade aqui agora Falar assim Eu gosto assim Assim, assim Porque é o primeiro encontro Então você tem que ser mais leve Não passa uma alegria Que você tá feliz De estar ali com ele Embora ele vai pedir Aquela porção de torresminho Que você não come Mas mesmo assim Você brinca Você sorri Sabe, tira de letra Passa por cima dessas coisas E não vai ficar chateada De cara feia Porque ele pediu Uma porçãozinha de torresminho Entendeu? É só um exemplozinho De nada Pra vocês entenderem Tá bom? Eu quero que você só capita aí O que eu tô tentando dizer Pra vocês Tá bom, minhas flores? Quarto e último truque Meninas Ligue pra ele Mas calma Tem gente que ama Ligar no pós-encontro No outro dia Cedinho já tá ligando Não é isso não, minha flor Com essa era do WhatsApp Né? Todo mundo é Bom dia Boa tarde Você dormiu bem? Como é que você tá? Já almoçou? Vamos almoçar? Não é só mensagens Tá? É isso que eu tô querendo dizer Então ele mandou mensagem Pra você no outro dia Você respondeu E vai tá Um dia, dois dias Terceiro dia ali Ó Você liga pra ele Não manda mensagem Você liga pra ele Oi Tudo bem? Bom dia Que é bom escutar a voz Né? E é uma coisa diferente Que ele não tá esperando Então esse truque Gente É super bacana O cara se sente valorizado Sente que você está Interessada realmente nele Combinado? Meninas Agora eu tenho um brinde Aliás um brinde não Um presentasse pra vocês Sabe aquele carinha Que você tá de olho Tá querendo sair Tá querendo organizar Um evento com ele Tá querendo uma engatada E num namoro com esse rapaz Mas ele tá meio esquivo Só tá mandando mensagem Não tá querendo e tal Flor É o seguinte Eu trouxe três mensagens De texto pra vocês Que a hora que você mandar Essas três mensagens De texto pra ele Ele vai vir desesperado Pro seu encontro É verdade gente Quem gravou essas mensagens Não fui eu É um grande amigo meu Que ele é um experto Nesse assunto também Tá Então ele me passou Eu vou dar aqui De presente pra vocês Tá aqui Clica nesse link Que eu vou deixar aí Abaixo do vídeo Pra você ter acesso Diretamente a esse material Que é totalmente gratuito Tá bom meus amores Gente eu vou ficando por aqui Um grande beijo pra vocês E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro